é só o que? sopa! a sopa de ontem né? hum hum! tá gostosa? oh! um delícia! aí gente, pensa no homem que come viu, se eu for mostrar a barriga dele vocês vão cair! murcha a barriga aí, agora solta! ó gente, tomando café da manhã com sopa, agora vê se alguém conhece eu vou fazer cuscuz, ele não vai querer né bebê? hum! delícia! dá bom dia pro pessoal! bom dia pessoal, ó! soquinho, bom hein? ó gente, aqui é o cuscuz de cada dia, aqui tem uma xícara de fubá, de fubá não, de flocão essa marca aqui é a melhor, adoro! e se a embalagem for de papel, pra mim ainda é melhor ainda vem algumas imperfeições assim ó gente, meu salzinho acabou! isso aqui é a água dele mesmo viu? vou botar pouco, porque ontem eu percebi que eu fiz o cuscuz muito salgado ó, molha e confere ai que vergonha, acho que eu tô fazendo o cuscuz todo errado e as rainha dos cuscuz vai falar mas menina não é assim que faz cuscuz não pronto ah, eu não deixo o cuscuz descansar viu? eu não gosto não aí coloca a água na cuscuz aí ó, só um pouquinho só de água coloca aqui ó a tampa e agora ó põe o cuscuz nossa, nem mexi o cuscuz direito pronto, agora foi agora eu já põe no fogo, não põe pra descansar não ó gente, se vocês, é... não gostou da receita, no pacote tem viu? porque eu sou desajeitado mesmo pra passar a receita de qualquer coisa vamos lá ó 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 Ó, gente, aqui é na nossa porta, viu? Tá vendo o portãozinho? Depois de ver, eu dei, ó Deus me livre Depois de ver, eu virei fazendeiro Aqui é os cacau que eu ganhei de presente Eu ganhei umas 20 ou 30 Cabeça de cacau Aí a gente fez o suco Aí eu tô secando aqui Aguardem, viu? Me cobrem Que essa, esses caroços de cacau aqui A gente vai fazer o chocolate Pra fazer barras de chocolate Que é uma chamada cocada de cacau Ou vamos fazer o chocolate de xícara Pra tomar de xícara Chocolate líquido, cremoso Viu? Aqui é os caroços de cacau Secando Depois que tiver seco Eles vão ser torrados Moídos Aí eu te mostro como é o processo Pra fazer a chocolate alhada E aí a gente vai fazer o chão Eu não vou necessário A gente vai fazer o chão E aí a gente vai fazer o chão Me faz o chão Tchau Tchau Ó gente, aqui foi minha vizinha que me deu um Isso aqui é coentro largo Serve pra fazer todo tipo de comida Eu até no frango ponho hoje em dia Não é chicória, tá? Ai meu Deus Um barulho Isso aqui é, a gente conhece aqui como coentro largo Caranguejo pra quem come Siricozido Moqueca de peixe Tudo vai coentro largo Pirão Aí ela me deu também, ó Aqui tem um quilo de aipim Parece ser bom Aí eu vou cozinhar Pra fritar pro almoço Me deu essas canas também, ó Cana de açúcar gostosa Aí eu vou descascar o aipim agora E mostro já descascado Ó gente, aqui tá a mandioca Eu cortei pequena Que é pra fritar Eu vou dar só um susto na pressão Porque senão ela vai amolecer demais E aí eu vou fritar Porque o Ricardo só come Ela frita e eu Só como frita também Porque senão dá ataque de azia Ó gente, eu tô aqui fritando Carne de jabá Tá bonita essa carne, né? Aí aquele coentro lá Que eu ganhei Coentro largo Eu vou misturar aqui Depois que estiver frita Tô fazendo um arrozinho Essa panela aqui Foi a disso que me deu Pensa em uma panela gostosa De fazer arroz Porque aí eu tampo Com a própria tampa dela E pega a pressão rapidinho Gente, minha tampa não tá suja, tá? Ou tá? Não tá nada Aí meu povo É porque aqui é a panela De usar lá no fogão a lenha, tá? É, aí eu só vou esquentar Um pouquinho de feijão Que tem ali E fritar a mandioca Tomara que esse gás dê, né? Porque tô sentindo tão fraquinho Pronto, gente Meu almoço tá aqui, ó Eu coloquei um restinho de miújo Que tava ali de ontem E passei na água Arroz, feijão E carne seca E mandioca Não sei se eu vou comer isso tudo Hoje eu não tô me sentindo Muito bem, não, viu? Hoje eu tô Um pouquinho triste Né? Mas é Coisas Da vida mesmo Não é nada com ninguém, não, viu? Mas hoje eu não tô Naquele Natan De alto astral Pimenta E o molho brabo de pimenta Sai, mosca Pelo amor de Deus Queria agradecer a Deus Por esse alimento Agradecer a Deus Pela vida Por tudo de bom Que ele fez na nossa vida, viu? Pelos nossos amigos Estarem com saúde A Dilso esteve aqui Nesse instante Almoçou Mas viu Minha cara feia Foi embora É suco de graviola, viu? Queria mandar um abraço Também pra galerinha de Maraú Gente, esse cenário meu aqui É doido, viu? Ó Eu vou mandar salve no final, tá? Porque quem não gosta De ver e falar salve Já sai do vídeo Quando terminar aqui Hum Não fique preocupado Comigo não Que eu tô bem, viu? Eu só não tô muito Alto astral hoje Gente, eu cheguei de São Paulo Em outubro Cheguei de São Paulo em outubro Aí No finalzinho de setembro A gente lá em São Paulo Ficou sabendo Que teve um terremoto Aqui na Bahia Acho que vocês também Ficaram sabendo Como o Ricardo Tava vindo pra cá Pela primeira vez Eu falei pra ele Eu falei assim Ricardo Olha pra onde você tá indo Tá vendo? Aí ficou dando risada Ele Ai, tô com medo Falei, então É pra lá que você vai Onde tem terremoto Aí tudo bem Aí eu vim na frente Com as minhas coisas E meu sobrinho Que veio comigo O filho da minha irmã Depois de um mês O Ricardo veio Gente, quando foi no outro dia O Ricardo dormiu Descansou Saudade Aí quando foi no outro dia A gente tava dentro Na sala lá Conversando A gente não era aqui Era uma casa Que tem aqui na frente Que a gente alugou Aí A gente tava olhando assim Pra rua De repente Minha gente Deu um clarão no céu Em cima assim da casa Um clarão Tão forte Aí a gente saiu Correndo assim Baratinado Sem saber pra onde ia Aí com os sete segundos Depois do clarão Aí nós ouvimos Uma explosão Bem grande mesmo Bem forte Uma das maiores Que eu já vi Na minha vida Aí na hora da explosão Chega e tremeu Tudo dentro de casa E a gente Um segurando no outro Sem saber pra onde ir Aí nesse dia Eu tinha um canal Tinha 15 inscritos só Canal de besteira Assim Aí em seguida A gente se acalmou 30 minutos depois Aí eu postei Eu tava com internet lá A gente tinha chegado Com dinheiro Aí eu pedi até a internet Só que depois tirou Porque aqui tava sem luz Aí Eu postei o vídeo Do meteoro Mas eu não falei Não sabia que era meteoro Eu só falei Que a gente viu Um clarão E viu mesmo gente Aquele negócio verde Azul Rosa Todas as cores Assim E a explosão Eu sei que esse vídeo Bombou Foi 13 mil visualizações De uma noite pro dia Aí 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 como foi de manhã No face No Instagram Só dava isso Meteoro cai na Bahia É meu vídeo Já tava famoso Até a TV Bahia Mandou me procurar Acho que foi a TV Bahia Eu sei que foi de televisão Pra saber do meu depoimento Aí um jornalista Ligou pra mim Aí eu falei Ele anotou Fizeram uma Uma reportagem Sobre isso Com meu depoimento Sai Sai Aí gente Depois de uma semana Meus parentes Do Espírito Santo Mandaram Ligaram pra gente Dizendo que eu tinha Passado na TV Lá no Espírito Santo Da TV local Meu vídeo Do Youtube Eu fiquei com medo Na hora A gente pensa Tanta coisa E não dá tempo De fazer nada Isso que eu falo Como aquilo Me dizem Que foi um meteoro Que caiu Poderia ser Uma coisa Pra matar Todo mundo Por isso Que eu digo Pra vocês Que A vida É pra ser vivida Que a gente Nunca sabe Quando vai acontecer Alguma coisa Foi de relance A gente viu Aconteceu Aí eu sei Que meu canal Bombou Ficou 14 mil Visualizações E aumentou Pra 103 inscritos Aí só que Depois eu apaguei O canal E fiz esse daqui Eu tomei Aquilo Gente Não vou aguentar Não Que essa daqui É só com pimenta Ou com farinha Aí A gente tomou Aquilo como um sinal De boas-vindas Pra gente Eu acredito Muito nos astros Acredito Muito nos raios Acredito Muito no vento Sabe Eu costumo dizer Que eu sou filho do vento E aquele meteoro Que caiu Em cima da gente Assim Da casa Que a gente viu Pra mim Foi um sinal De boas-vindas E graças a Deus Graças a Deus A gente Tá só crescendo Na vida Aqui em Maraú Só crescendo Uma pessoa Muito sábia De Leos Falou pra mim Tome isso Como um sinal De boas-vindas Tome isso Como um sinal De boas-vindas Então Terça-feira Eu vou fazer O exame Dependendo do resultado Eu vou ver O que é que eu vou fazer Sobre comida Aqui No canal Eu tô de boa Muita gente Fala assim Pra mim Que Quer ver Eu conversando Tanto faz comida Daqui a pouco Eu vou tomar um banho Eu preciso chorar Um pouquinho Gente Não é nada Com o Ricardo Não Comigo mesmo Nem depressão Nem nada Pelo amor de Deus Sabe quando você Amanhece aquele dia Que não é O dia que você Queria É hoje Preciso tratar Traçar metas Em minha vida Amém E aí Amém Então, vamos lá. Senhor, obrigado, viu? Por mais esse dia que o senhor não deixou faltar. Gente, eu queria mandar um salve aqui. Vocês que gostam, assistam esse pedacinho pra Amanda Prestes e Nisse, que é a mãe dela. Será que eu conheço Nisse? Amanda, você não mora em Caçapava, não, né? Porque eu tenho uma amiga em Caçapava chamada Nisse. Mookbang Brasil. Gente, o canal Mookbang Brasil, pelo que eu entendi, quem fala é uma mulher que não tem nome. Ela pediu oração pelos pais dela que estão... parece que o pai tá entubado e a mãe tá internada. Então, assim, gente, vamos lembrar na hora que a gente agradecer, que a gente pedir a Deus alguma coisa. Vamos botar essas pessoas na mão dele, para que ele possa tomar providência e tirar do leito do hospital. E eles e muitos que estão. Queria mandar um salve aqui pra Killer Edits, Júlia Amaro, de São Paulo, Alex Cassiano, de Cravinho, São Paulo. É São Paulo Cravinhos? Um salve pra Érica França, de Caetité, Bahia. Amo Caetité, quando a gente vai pra lá, a gente passa lá. É, John S2, Thiago Toledo. Um salve pra Delícia de Marta e o filho dela, Gabriel. Um salve pra Ana Maria, Rafaela Ribeiro, Rita Souza, Cássia Rodrigues, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. E Maria Clara, que é a filha. Ou não é filha? Acho que não. Maria Clara, acho que vem só. Um salve pra Ieda e Edvaldo, de Caicó, Rio Grande do Norte. Caicó, né? Aquela cidade que gravou o Alto da Compadecida? Eu acho que é. Neia Souza. Um salve pra Gabriel Rodrigues, Sandra Nunes, Soma e Adam, que deve ser o filho dela. Ou marido, eu não sei. Patrícia, de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Já passei por lá, viu? Um salve pra Gui Nunes. Vinícius, da Ilha da Madeira. Onde é a Ilha da Madeira? Um salve pra Gustavo Sales. Chitazer, FF. Um salve pra Caroline Pontes. Caic FF. Aperibe, Rio de Janeiro. Um salve pra Senhor Sorridente. RicaEle, Teixeira. Um salve pra Cauã Guedes e Voleninha, de Alagoas. Um salve pra Wendel, de Ceará, Fortaleza. Um salve pra Matheus Fabiano. Daniel, de São Bernardo do Campo. Rosana Ferreira. Beijo, Rosana. Rosana tá lá no meu Face. Charles Daniel, de Alagoas e o Benny. Gente, muito obrigado por mais esse vídeo. Vou esperar agora na edição que a imagem saia boa. Porque é tão ruim quando a imagem não sai boa. Amanhã eu vou estar alto astral. Amanhã eu vou tomar a minha segunda dose. E vou fazer exames amanhã. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu tô com essa cara suim de um macaco. Porque eu fiz a barba. Beijo. Ótima semana.